Nós temos um fato importantíssimo, o programa de Luz para Todos, que já atendeu 550.435 domicílios no Estado da Bahia, ainda falta para o seu programa de universalização total, que no ano de 2015 e 2016, relacionado ao contrato financeiro do oitavo tranche, nós estamos faltando 42 mil ligações, portanto, parabenizar essa política do Luz para Todos, mas que hoje entreguei ao ministro das Minas e Energia, exatamente um ofício solicitando a liberação desse recurso, para que essas 42 mil ligações se façam e que avance no Estado da Bahia e nos Estados do Nordeste, o programa de universalização da Luz para Todos, porque é um programa que, aliás, é um programa civilizatório, que põe diversas cidades e diversas partes importantes da nossa população no século XIX. sequer no século XX. Portanto, lá foram atendidos mais de 2 milhões de baianos e esperamos que o Ministério das Minas e Energia atenda essa nossa solicitação e a solicitação do governo do Estado da Bahia para que, efetivamente, essas 42 mil ligações referentes ao oitavo tranche ocorra no nosso Estado. Obrigado.